Na manhã de sábado foi realizado no Tiro de Guerra de Ourinhos cerimônia de entrega dos agasalhos arrecadados durante a campanha do agasalho 2012. Ao todo foram arrecadadas 135 mil peças de roupa, 150 pares de calçados e 500 cobertores, quase o dobro do ano passado. Todas as roupas doadas foram separadas e colocadas em sacos plásticos e, após a cerimônia, repassadas a 30 entidades e associações de moradores de bairro que agora vão distribuir os agasalhos às famílias necessitadas. Ourinhos Notícias é completo, por isso é líder em audiência.